O Céu, a Terra e tudo o que vive O Céu, a Terra e tudo o que vive O Céu, a Terra e tudo o que vive O Céu, a Terra e tudo o que vive O Céu, a Terra e tudo o que vive O Céu, a Terra e tudo o que vive O Céu, a Terra e tudo o que vive O Céu, a Terra e tudo o que vive O Céu, a Terra e tudo o que vive O Céu, a Terra e tudo o que vive O Céu, a Terra e tudo o que vive O Céu, a Terra e tudo o que vive